Gajô, agora eu quero ir direto ao ponto É, copa, direto ao ponto Eu vou trazer aqui Como você falou ainda agora A respeito das 5 próximas partidas Que o Botafogo tem aí ainda No primeiro turno Mas tá aqui na tela Os próximos 5 jogos do Botafogo Nesse primeiro turno da Série B Botafogo e Vasco sábado Depois a gente mais um jogo No nosso estádio, Newton Santos Contra a Ponte Preta No domingo seguinte E aí a gente vai sair pra jogar com o Operário Lá em Operário Como você bem diz Operário é do Paraná Depois a gente volta pra jogar com o Brasil De pelota, vai anotando aí Que depois eu boto de novo Ainda bem que o jogo é aqui, hein Com o frigo e tal Porra, jogador nosso ia congelar Não ia ter condição E ainda ia justificar E depois a gente sai pra jogar com o Guarani Esse a confirmar aí Eu já tenho aqui, ó O Botafogo e Brasil de Pelota Vai ser no dia 15 Às 6h15 E o Guarani e Botafogo Vai ser na quarta-feira seguinte No dia 18 Às 19h Hoje saiu aí Essa definição Com relação a mais algumas rodadas E aí eu digo o seguinte Gás, a gente vai ter aí Pros próximos partidos Acredito que não pro sábado Mas Pras próximas partidos E retornos aí Do Canu Do Jonathan Do Varley Do Varley não Do Varley a gente já tem pra sábado Mas do Canu Jonathan Direito ou esquerdo? Jonathan Direito ou esquerdo? Não, isso que eu vou Botafogo único O time vai ter dois Jonathan Em cada lateral Pra complicar mais a cabeça De quem vou comentar Mas Jonathan Lateral Direito Já tá em transição Pelo que eu ouvi ontem O Jonathan O Ronald também Já daqui a pouco Tá de volta E o próprio Canu A gente já tem o Oyama Pro jogo de sábado Enfim Imagino até que ele vai ser titular Espero que seja O retorno do Varley E o Botafogo Tá contratando aí O Jonathan O lateral esquerdo O Jonathan Que eu não sei Enfim Imagino Foi do Botafogo Foi Saiu do Botafogo Por duas mariolas Foi pra lá Pra Palmeiras Agora o Botafogo Tá repatriando Por empréstimo E é um bom jogador Aliás Uma posição Que o Botafogo Precisa Desesperadamente Colocar alguém Pra jogar Porque Guilherme Santos Pelo amor de Deus Mas enfim Eu tô dizendo aqui O elenco Vai ficar mais encorpado E eu tô fazendo Essa Tô tentando fazer Essa previsão Dessas próximas Cinco rodadas No sentido de Encerrar o turno Em que posição Que o Botafogo Vai se encontrar Eu pergunto Cinco jogos Esses que eu mostrei Pra vocês Primeiro o Gajo Primeiro o mais velho Quantos pontos Você acredita Que o Botafogo Vai fazer Racionalmente Não é o que a gente quer O que a gente quer Que o Botafogo Faça 16 pontos Dos 15 Mas olhando aí Quer que eu volte Aqui os jogos Não, não Eu até tenho aqui Eu tava vendo aqui Que a gente vai pegar O Vasco Depois vai pegar A Ponte Preta Depois pega O Operário Lá em Operário Depois a gente pega O Brasil de Pelotas Em casa E por último A gente joga fora Contra o Guarani Se eu não tiver enganado Aqui de cabeça Foi tudo que eu falei Mostrei Falei essa boa toda Eu tô recapitulando Só pra poder responder Vou direto ao ponto Esse é o cara Palestrante Matheus Você moleque novo Você vai saber Quando você estiver Numa palestra Alguém fizer uma pergunta Pro maluco E antes dele responder Ele pegar um copo E dar agulada Ele tá pensando Na porra da resposta Ele não sabe Que vai te responder Então ele O Gajo fez algo similar Ele repetiu tudo O que eu falei Enquanto isso Ele não tá nem pensando O que você não tá falando Ele tá pensando Não, eu prestei atenção Sim, na verdade Na verdade Dos cinco jogos A primeira coisa Que eu queria dizer Que eu não queria esquecer É pra todo mundo Ficar atento Que o jogo contra a Ponte Preta Era o Dia dos Pais Tudo pra estragar O nosso domingo Dia dos Pais Tá certo? Então, domingo Dia dos Pais Tem escala ainda As 20 horas Esse moleque é que não são pai Tácilo já era pra ser avô E não era Então bota Tácilo com o Matheus Com o Gui Pronto Pô, oito e meia da noite Cara Assim, você não estraga o almoço Mas pode estragar a noite Estragar a semana Então assim Mas considerando isso O Botafogo vai jogar São três times que estão ali Lá em cima O Vasco, Operário E o Guarani Na ordem Na minha cabeça aqui Guarani, Vasco, Operário Estão lá em cima E dois times que estão lá embaixo Dois times que estão lá embaixo Cara, se o Botafogo Fizer desses 15 pontos Nove Eu tô satisfeito Entendeu? Satisfeito Acho que tem condições De a gente fazer Pelo menos uns nove pontos Independente de como vai ser Se vão ser duas vitórias E três empates Três vitórias E duas derrotas Eu não sei Mas eu acho que nove pontos Acho que o Botafogo Tem condições de fazer Eu diria Diria que Brasil de pelotas A gente tem essa possibilidade De fazer Obrigação Não é possibilidade Ponte preta Ponte preta Vai ser um jogo difícil Mas eu acho que a gente Tem condições de ganhar Eu não sei se Para a gente pelota A obrigação A gente tem, claro Mas a gente pelota De vez em quando Cria um tumultozinho Aí nos jogos Fora de casa Ele é meio Joga muito fechado No contra-ataque E se fecha demais É meio complicado E eu acho A gente jogando fora O Operário Porquilo que pareça O Vasco Eu vou deixar ali O Operário É um time Que joga para cima Lá Joga muito para cima Então se o Botafogo Tiver um esquema Tiver como o Matheus Estava falando antes Com confiança Ganhando já Já Uma 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 Encorpando Todo o esquema tático Que o Que o Anderson Está tentando impor Com a volta Desses jogadores Que você colocou Eu acho Que ajuda bastante Mas lembrando Que lá no Operário Tem Pimpão Leandrinho Leandrinho Meu irmão Vai ser muito castigo Para mim Perder para o Operário Pimpão Não para ser jogador Botafogo Mas Pimpão Eu também gosto Do Pimpão Pimpão Foi muita alegria Em 2017 Eu não posso reclamar De ele não Por mais que ele não tenha Feito aquele gol Contra o Grêmio Ele fez sete No Libertadores Que continue lá No Operário Pelo amor de Deus Antes que comece A levar porrada Eu estou dizendo Que gostou Já foi Já foi Mas o cara Respeitou a caminho Do Botafogo Coisa que Eu não vejo Muita gente Que está disputando Inclusive a série B Um deles é o próprio Leandrinho E o Nego Chegando Ele à vontade Ele nunca perdeu Nunca perdeu A razão Nunca perdeu Então assim Acho que são nove pontos Falando besteira dele Também são nove pontos São nove pontos Que eu acho que o Botafogo Eu tenho condição De trazer No mínimo Espero que traga E aí nesses três jogos Que eu estou falando Tirei o Vasco Que é clássico Tirei o Vasco Nesse negócio E o Guarani Que é lá E o Guarani Jogando muito bem A chance vai ser muito difícil O empate lá É um excepcional resultado Excepcional resultado O empate lá Então acho que nove pontos O Botafogo consegue trazer Deixa eu botar aqui Então Tremeu tudo Pareceu que estava na Na boate Eu ia falar outra coisa Mandei ele falar Aliás quando o Matheus Falou aí De individual Intersetorial Inter Intermunicipal Igual ônibus Intermunicipal Eu pensei em outro negócio Cheguei a dar um sorriso Mas vamos voltar Direto A conta Que o Gás Falou nove pontos O Botafogo ia para 28 Hoje A gente estaria ali Óbvio Os adversários também Vão estar disputando Eu acho que a gente Com nove pontos Eu imagino que o Botafogo Ele se aproxime Do dia com quatro Não acho que Aliás aproveitando Desculpa aqui O Matheus Tem certeza que ele já fez a conta Com quantos pontos Se classifica Na série B Já aproveita e bota aqui Para a gente já seguir Perseguindo Eu acho que Eu acho que são Cinquenta e seis pontos Se eu não me engano Eu não lembro Eu não lembro Eu quebrei o cara Eu achava que era Uns sessenta pontos Para cima Até agora Você me deixou animado Acho que eu vou até Abrir outra garrafa aqui Mas enfim Matheus Frente a esses próximos adversários Cinco rodadas Até o final do primeiro turno Onde você imagina Que o Botafogo Possa chegar Depois dessas duas vitórias Importantes E do retorno Desses jogadores Óbvio A gente não pode prever O futuro Alguém pode se lesionar A gente perdeu um ou outro Mas enfim O Botafogo Ele vai ter Nos próximos dias O seu elenco Encorpado Pelo retorno Desses jogadores E pela contratação Do lateral esquerdo Sim Com certeza E Eu estou confiante Para essa sequência Acho que o Botafogo O ideal seria De uns 10 a 12 pontos Isso para mim Seria Ótimo Porque Como o Gajo Bem disse O Botafogo enfrenta Dois equipes Que estão brigando Para não ser rebaixados O Brasil de pelotas E a ponte Mas não são jogos fáceis Como a gente bem viu Contra Contra o Confiança Por exemplo Tudo bem que a gente Estava bem desfocado Mas não são jogos Simples São jogos Bem chatos E o Botafogo Vai ter que se Desdobrar Mas Eu acho que dá Para conseguir Uns 10 a 12 pontos O Botafogo Ele precisa De uma sequência Invicta De pelo menos Uns 3, 4 jogos Eu não acho Eu não acho que o elenco Do Botafogo É muito melhor Nem muito pior Do que o do Vasco Acho que é no mesmo nível E o Vasco Conseguiu emplacar 6 jogos de vencibilidade Se o Vasco Venceu O Botafogo São 7 Então Se o Vasco Conseguiu Eu acredito Que é plenamente possível Para o Botafogo Então Eu confio Em uns 10 a 12 pontos E que o Botafogo Esteja Bem próximo Do G4 Porque a confiança Está em alta Dos jogadores Você percebe Que eles estão Mais confiantes E esse retorno Vai ser Vai ser muito bom Do Jonathan O Ronald Também vai estar voltando E Em relação ao Jonathan Lateral esquerdo Eu dei uma olhada Eu fiz até um post Lá na minha página Sobre o desempenho dele Foi uma passagem Bem tímida na Espanha Mas o suficiente Como eu falei Para ser titulado Botafogo Isso é fato E Uma coisa que eu acho Interessante Caso O Varley Se torne Titular Na lateral direita Se a gente tiver O Varley Pela lateral direita E o Jonathan Pela lateral esquerda A gente vai ter Jogadores muito leves Que vão contribuir Muito na fase ofensiva O Jonathan Ele é muito rápido Muito mesmo E o Varley Também é um jogador Muito rápido Então a gente vai Ter aqueles jogadores Que vão conseguir Fazer esse vai e volta Que o lateral Tanto faz Mas é isso Estou confiante Para esses Próximos 5 jogos Acho que o clássico Muita coisa vai depender Desse clássico Se o Botafogo Fizer um desempenho bom Mesmo que empate Se tiver um bom desempenho Já vai dar um pouco Mais de confiança Mas eu estou Esperando a vitória Beleza André Só para complementar O que você falou A gente estava brincando Aqui com o Matheus Sobre Quantos pontos precisa Dê uma olhada rapidamente Aqui nos últimos Três anos 2020 2019 2018 Você está Correto Na sua afirmação É acima de 60 60 61 Ano passado O quinto colocado Foi com 58 pontos Então com 59 Se classificaria Vamos dizer dessa maneira Mas o quarto colocado Teve 61 pontos Então Em 2019 Também 62 61 Em 2018 60 pontos Sendo que 60 pontos O quinto colocado Teve também Que foi a ponte preta Ele não subiu Então com 60 pontos Ele foi o quinto colocado E não subiu Subiu um outro time Com 60 pontos Com critério desempático Então Eu acho que a gente tem que focar Acima de 60 Realmente E sendo assim Quanto mais próximo A gente teria que mirar O primeiro turno Com pelo menos 30 Que eu acho que é Para a gente poder Não ficar devendo muita coisa É tipo o Falcão O Falcão fazia a prova No primeiro trimestre No segundo trimestre Tomava nota Tomava pau Não se anima não Tomava pau Lá nas primeiras notas Chegava no segundo No segundo semestre Tendo que recuperar A nota ruim Do primeiro trimestre Então Dos primeiros semestres É bom a gente Pelo menos chegar a 30 E para chegar a 30 Vamos precisar aí De 11 pontos Ou seja Seriam 3 vitórias E 2 empates O que eu acho Bastante difícil É Só para fechar aqui O direto ao ponto A minha opinião Eu Olhando para esses Para esses 5 partidos Eu acho que De 9 a 10 pontos Aí o Botafogo Óbvio De 9 para cima O Botafogo Ele vai chegar Disputando aí Próximo ainda Com as possibilidades De disputar Para conquistar Uma vaga aí Para a Série A 6 para baixo Eu acho que complica muito Mas eu entendo Até Eu fui olhar aqui Tirando aí Náutico Curitiba Havaí Eu vou tirar até o CRB Aqui Vou deixar Do Goiás Para baixo Você vê que a gente Tem uma gama De 23 pontos Até que o CSA Com 18 São 5 pontos Aqui de diferença E vários times Nesse meio Então isso Pode realmente Trazer A A pontuação Pro classificado No G4 Ser menor Porque Isso significa Que a porrada Está comendo Os times Estão Um ganho É um ganho E perde muito grande Não tem assim Um bloco De times Que está avançando Muito E um bloco Ficando para baixo Tem um grupinho Lá embaixo Que está Enfim Trazadeu Botafogo Deu um passo Largo Aí agora Mas Nesse meio Ali De tabela Nesse próximo Tentando chegar No G4 A gente tem Muitos times Então acho que Isso pode trazer A 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